Nós vamos mostrar agora no Gazeta Alerta um exemplo do que não pode acontecer e deve ser punido com rigor. Um trote. Um trote mobilizou grande parte do efetivo do 2º Batalhão e do BOP nesse final de semana. A informação que chegou à polícia é de que havia um assalto com refém. A ação policial começou no bairro Taquari e prosseguiu até o Belo Jardim, quando então a polícia descobriu que a informação era falsa. A Lenilda Cavalcante é quem vai contar essa história. Lenilda. Estamos no bairro Taquari acompanhando uma equipe do Batalhão de Operações Especiais, BOP, eles que foram acionados para uma ocorrência de assalto com refém. Na frente, mais atrás, melhor dizendo, a equipe do 2º Batalhão realizando abordagem de pessoas que estão aí circulando, porque nós estamos agora já na madrugada de domingo. E a polícia foi chamada, estaria acontecendo um assalto com refém aqui nessa região do bairro Taquari. Você vê aí a guarnição do Batalhão de Operações Especiais, eles que tentam localizar, mas há outras guarnições já aqui no bairro do 2º Batalhão. Inclusive, ali na entrada do bairro, eles realizam abordagem a todas as pessoas que estão passando em atitude suspeita. Mas a equipe ainda não conseguiu identificar exatamente qual é a rua, se a residência ou o comércio. Olha, o bairro na rua principal aparentemente está calmo. Você viu aí as imagens do Itapuã. Olha aí, viatura lá na frente, olha. Aí são duas viaturas lá na frente e aqui a do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Esses homens só são chamados, homens e mulheres, deve ser dito, essa equipe hoje é comandada por uma mulher. Eles só são chamados em uma situação assim, realmente, que há a necessidade deles entrarem em ação. Já que o treinamento deles é um treinamento específico, diferenciado mesmo. Olha só, Edvaldo, a gente estava acompanhando aí a equipe do Batalhão de Operações Especiais. E o resultado aqui é o seguinte, na verdade, trata-se de um trote. E teve essa ocorrência do início do bairro Itacoari, nós já estamos no Belo Jardim. Agora, isso atrapalha muito o trabalho da polícia. Vale ressaltar que a pessoa que passou o trote corre sério risco de responder criminalmente pelo que fez. Nós vamos conversar aqui com o Sargento Sandro. Sargento, é uma situação que atrapalha principalmente essa equipe que a senhora está comandando, que é o Batalhão de Operações Especiais. É uma equipe altamente preparada para situações de grande risco. E quando isso acontece, desloga-se uma equipe desnecessariamente. É isso mesmo, e a gente pede o apoio da população para não fazer isso, porque a gente tira uma ocorrência mais séria para ter uma ocorrência nesse nível. Perde tempo e corre até o risco de chegar lá na frente e já ter uma outra situação que vocês estão totalmente deslocados para outra direção. Exatamente, enquanto a gente está aqui, pode estar acontecendo outra coisa mais grave. A gente perde totalmente o tempo e o foco da ocorrência. Sargento, a informação era o quê? Era assalto, era sequestro, o quê que era? Informação que era um sequestro. Quando chegamos aqui, era uma briga de vizinhos. Apenas uma briga de vizinho que poderia a equipe mesmo aqui da segunda regional vir e controlar a situação. Exatamente. Olha, mas você que passou o trote, fica esperto, porque tudo que você falou ficou gravado. Tem muito vagabundo, mau caráter, picareta no mundo, que não merece o ar que respira, que leva a vida em fazer isso. Ocupou o tempo da polícia, gastou combustível, impediu que uma outra ocorrência eventualmente fosse atendida. É muita falta do que fazer, viu? É muita falta do que fazer. Apenas uma briga de vizinhos. 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 Obrigado.